Fala, fala meus seguidores fiéis e abençoados, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Santos mais uma vez. Como eu disse, eu falei que ia gravar um vídeo com os programas, porque os desenhos que fizeram parte da minha vida, até mesmo da de vocês, eu postei. Eu vou estar postando agora alguns programas antigos que fizeram parte da minha vida e talvez fizeram parte da sua vida também. É assim galera, a gente está em casa, não tem o que falar, não tem ideias e a gente procura fazer qualquer coisa para estar postando. Então a minha ideia foi essa, estar postando alguns vídeos aí relembrando as nossas infâncias belas e queridas. É mesmo, é? Vamos nessa? Então vamos lá. É isso aí meu povo abençoado, como eu disse, eu não tinha nada para fazer, então eu tive essa ideia de estar relembrando, porque a gente quando está parado, a gente fica lembrando de muitas coisas que nós fizemos. Então vamos lá para a nossa lista de programas que fizeram parte da nossa época aí, eu listei algumas. Começando pela cultura, o canal da cultura, vamos lá. Galera, esse programa que eu gostava muito de assistir, aprendi muitas coisas, muitas experiências. Quem é que não lembra do mundo de Bikman? Isso mesmo galera, aprendi muitas experiências legais, bacanas, não sei se é do tempo de vocês, mas tinha muitas experiências bacanas. Eu gostava de assistir para mim aprender experiências novas. Outro também que ensinava muitas coisas bacanas, principalmente é a fazer muitas coisas aí de culinária, é o X-Tudo, lembra galera do X-Tudo? É isso aí. Esse não poderia faltar, da minha época, mais novo. Tá aí ó, Glubi Glubi, quem nunca assistiu esse programa aí, hein? Eu gostava de assistir os peixinhos. Cocoricó, as criançadas gostam do Cocoricó. É o Júnior, né? Não sei o nome dele. Não sei o nome dele. É, não sei o nome dele. É isso porque eu assistia. É, acho que é o Júnior. Castelo Rá-Tim-Bum, esse aí é o clássico das crianças aí. O Castelo Rá-Tim-Bum, Nino e Zequinha e toda criançada aí. Eu gostava de ver a Morgana. E o Quintal da Cultura, galera, que ainda tá passando. Esse programa ainda passa ainda, creio eu que ainda tá passando, é mais recente. Mas ainda passa o Quintal da Cultura. É o único programa aí que ainda tá passando ainda. E aí nós vamos lá pro SBT. Listei alguns do SBT. Tinha o Disney Club. Um programa que apresentava muitos desenhos. Inclusive eu gostava de assistir muito o Marcio Pilame, pelo Disney Club. O Bozo, galera, não podemos esquecer do Palhaço Bozo, clássico. Hoje nós temos aí o Patati Patatá, mas clássico mesmo temos o Bozo. Não podemos esquecer desse outro clássico, falando de palhaços. A Vovó Mafalda, galera. Não podemos esquecer da Vovózinha, a Vovó Mafalda. Gostava muito de assistir o programa da Vovó Mafalda. Esse então nem se fala, era uma bagunça. Eu gostava de ver as crianças gritando, ficando malucas. Com o Sérgio Malandro, o programa do Sérgio Malandro. Me mandava as crianças gritar, pular no chão, era uma doideira. E, por fim, a Eliana, galera. No tempo que tinha o Bom Dia Companhia, a Eliana com o Melocotão. E é isso aí. Galera, da Globo eu listei apenas dois porque eu não era muito fã da Globo. A Globo também não era muito de estar fazendo muitos programas infantis da época. Então eu listei apenas dois aí que eu gostava de assistir, que eu acompanhava. Que eu acompanhei muito, que é muito da época de vocês também aí. É, é isso mesmo, galera. Estamos ficando velhos. Esse é do tempo de muitos inscritos aí. Os Trapalhões. Quem não gostava de assistir o filme dos Trapalhões ou o seriado, mesmo a série. Era muito bacana, galera. O tempo do Didi, Zacarias, Mussum. Todos eles eram completos ainda. E, por último, a TV Colossus, galera. Gostava muito de assistir a TV Colossus aí. Deixou um marco aí, o programa da Globo aí. É um programinha da Globo que eu gostava muito de assistir. Achava bacaninha, galera. Então é isso daí. É esses programas aí que eu listei aí pra vocês. Mais uma vez, voltando a ser criança, mais uma vez relembrando aí, galera. Talvez eu deixe alguns programas pra trás. Não dá pra lembrar de todos. Mas, se você quiser dar sua opinião aí e deixar o seu programa lá embaixo nos comentários lá. Qual o seu programa predileto. E não deixe de deixar também o seu like, o seu joinha, galera. E pra você que ainda não se inscreveu, que tá passando por acaso aí no nosso canal. Se inscreva aí. Ajude o nosso canal. Valeu, galera. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Sucesso!